Eu vou te dar uma dica para você não confundir palavras que terminam em ING em inglês. Elas podem ser qualidades, adjetivos, interesting, interessante, boring, chato, terminam em ING. Também podem ser o verbo, I am drinking coffee, eu estou bebendo café. Mas se o sujeito da frase for um verbo em inglês, você fala e escreve com ING. Por exemplo, beber demais não é bom para você. O que não é bom para você? Beber demais. Está aí o seu sujeito da frase. Então, em inglês, drinking too much is not good for you. Pratica comigo essa pronúncia. Drinking too much is not good for you. Beber demais não é bom para você. Se você gostou dessa dica, dá o seu like e me segue, porque tem dica todo dia. See you!